Agora só as meninas e mulheres. Agora a nossa última música, Deus é Tão Bom. Deus é Tão Bom Deus é Tão Bom Deus é Tão Bom É Tão Bom Amém Deus é Tão Bom Deus é Tão Bom Deus me salvou Deus me salvou Deus me salvou Deus é Bom Pra mim Deus me sustent Deus me sustent Deus me sustent Deus me sustent Agora a nossa última é só as crianças Amor Amor Deus é Amor Deus é Amor Deus é Amor Deus é Tão Bom Pra mim Pastor Mábio, vem aqui por favor e apresente o nosso amigo, companheiro, contemporâneo de escola Mas ele tem mais a dizer pela proximidade Deus é Tão Bom Deus é Tão Bom